Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na R2A Game Store. Links na descrição. Fala galera, Buda Games na área trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E hoje, meus amigos, com aquela oferta brutal que dá até gosto no seu coração de dar uma olhada. Tem muito jogo bom e a gente vai trazer só AAA, cavalo moleque, que você com certeza vai ter algum para pegar, para usufruir e claro, vai ter algum que cabe dentro do seu bolso. Pois vamos trazer jogos que estão com muito, muito, muito desconto. Grande maioria deles com o melhor preço histórico já visto aqui na PS Plus. Então, meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto para não esquecer, se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, bora lá! E bem, meus amigos, vamos começar com o exclusivismo, explosivismo aí do Playstation. Ínfamos Second Son, está custando apenas R$ 49,75, cerca aí de 50% de desconto. E esse game, para mim, é uma das pérolas do início da geração do PS4, já que ele nos dava o prazer de jogar com Delsin Rowe, um super-herói ou anti-herói, que conquista os seus poderes de forma inusitada e parte para a porrada, mesmo sem ser a sua intenção logo de início, já que ele é perseguido e se vê obrigado a se defender. O mais legal do ínfame Second Son é que o Delsin tem o poder de pegar o poder dos outros, entendeu? Então ele vai enfrentando inimigos, vai conhecendo outras pessoas e ele consegue clonar esse poder e ficando cada vez mais overpower. Tu tem várias escolhas para tomar durante a gameplay e isso vai te colocar mais no caminho do herói ou mais no caminho do vilão. Recomendo demais, jogo hipercabuloso aí do início da geração do PS4, que está aí custando apenas R$ 49,75. Temos aí também Friday the 13th, The Game, sexta-feira 13, que está custando apenas R$ 18,62. Sim, senhor! Esse jogo aí, que te coloca na pele de vilão ou de sobrevivente, está com desconto brutal de 75% de desconto e a sua oferta vai até o dia 3 de fevereiro. Eu sei que não é um jogo para todo mundo, mas eu sei que também tem aqueles que gostam desse estilo de game, que vai muito do co-op, vai muito de você tentar se esconder ou de ser o melhor vilão dos filmes de terror de todos os tempos. Está aí, bem baratinho, quem gosta, gosta, quem não gosta, curte. Temos aí também Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Legacy, com o melhor preço histórico, custando apenas R$ 72,47. Cerca aí de 75% de desconto. Você fala para mim, pô, Kádia, comprar os Narutin aí por R$ 70 e poucos reais não é muito caro, não? Então, prestem atenção, temos aí os 4 títulos da série Storm, começando com Ultimate Ninja Storm, Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm 2, Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm 3, Full Burst e Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm 4, Road to Boruto. Então, vocês vão ter os 4 jogos da série, os 4 jogos da série, por R$ 72,00. Se você for colocar aí na soma, ó, no Belen Gendem, no Parapapá, tu vai pagar menos de R$ 18,00 por cada um desses títulos. Vale muito a pena, os 4 títulos são muito bons, e quem é fã de Naruto, então, vai ter a liberdade de pegar toda a saga do Ninja da Folha, sim, senhor. Desde lá do primeiro anime, aquele onde você estava lá pequenininho, com o Kakashi, com o nosso querido Sasuke, fazendo algumas missões, enfrentando o Zabuza, até o último, onde temos a Grande Guerra Ninja, o final da Grande Guerra Ninja. Temos aí também a Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition, que está custando apenas R$ 57,49, meus amigos. Essa edição não é a mais completa, mas já é muito bolada. Além de trazer o jogo base do Assassin's Creed Odyssey, vai trazer o pacote Deluxe, o pacote Cronos, o pacote Geraldo do Crepúsculo, o pacote Naval Capricórnio, reforço temporada de XP e, claro, reforço temporada de Dracmas. O jogo é insano, um mundo aberto maravilhoso, que se passa no mundo grego, você vai ter muita coisa pra fazer, muitas armaduras pra coletar, missão da história principal enorme, missões paralelas insanas, figuras mitológicas como Cyclops, Medusa, entre outros, e até mesmo a probabilidade de enfrentar os deuses. Olha, adoro Assassin's Creed Odyssey, recomendo demais, vocês não vão se arrepender de pegar. Temos aí também Tomb Raider Definitive Edition, que está custando apenas R$ 12,52, cerca de 85% de desconto e oferta que vai até o dia 3 de fevereiro. Exatamente. Tomb Raider Definitive Edition é maravilhoso, traz todas as DLCs desse jogo e, além de muito conteúdo extra, tem uma história muito bacana. Esse reboot da saga de Lara Croft é um mega jogo, vale muito a pena pra quem gosta de jogos de aventura, pra quem gosta de jogos de ação. A gameplay ficou formidável e os gráficos são insanos, então recomendo demais, tá muito barato, custando apenas R$ 12,52. Temos aí também Far Cry 4, que está custando apenas R$ 28,87, meus amigos, R$ 28,87. Vale ou não vale a pena? Far Cry 4 é um jogo insano também, com um vilão muito foda, que é o Paga Alming, e uma história até bem divertida. Então quem gosta de Far Cry tem que pegar, porque está com um preço muito bom também. Temos aí Alien Isolation, The Collection, que está custando apenas R$ 32,98. Está aí com 80% de desconto, esse jogo geralmente custa R$ 165. Prestem atenção, vocês vão receber o Alien Isolation, jogo base, Lair Survivor, Crew Expendable, Pacote Corporate Lockdown, Pacote Trauma, Pacote Safe Haven, Pacote Lost Contact e Pacote The Trigger, sim senhor. Vocês vão ter então todas as DLCs do jogo, que vão trazer os maravilhosos personagens do primeiro filme Alien, exatamente. Recomendo demais, está muito barato, R$ 32,98, um baita de um Survival War de primeira linha. Temos aí também outro jogaço que está disponível aí, que é justamente o Assassin's Creed The Ezio Collection, que está custando apenas R$ 35,99, cerca de 70% de desconto. Esse pacote vai trazer nada mais, nada menos, do que 3 jogos, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood e Assassin's Creed Revelations. Toda a saga de Ezio Auditore, para muito, um dos melhores assassinos da saga Assassin's Creed. Recomendo muito, está bem barato, não perca a chance. Temos aí também o Just Cause 3, que está custando apenas R$ 12,52, está aí com 85% de desconto e oferta que vai até o dia 3 de fevereiro também, meus amigos. Just Cause é aquele clássico jogo de ação e aventura, de mundo aberto, com muita coisa para se fazer, com vários gadgets, várias armas, muita explosão e muita, mas muita intensidade. O jogo é repleto de conteúdo, vale muito a pena para quem gosta da série Just Cause, para quem não conhece, talvez também seja recomendado, já que está custando apenas R$ 12,52. Seja um valor que você pode se dispor a pagar, mesmo não conhecendo muito bem. Por último, mas não menos importante, temos aí Marvel Spider-Man Game of the Year, custando apenas R$ 79,80. Sim, senhor, 60% de desconto e oferta que vai até o dia 27 de janeiro. Meus amigos, esse é o melhor preço histórico que Marvel Spider-Man já teve na PSN Store e é o melhor preço histórico também da versão Game of the Year. Vai trazer, além do jogo base, a DLC, sim, senhor, o arco Marvel Spider-Man, a cidade que nunca dorme. Então vocês vão ter todo o conteúdo do game, de mundo aberto, maravilhoso, do Aranha, que traz uma gameplay insana e um mundo aberto, riquíssimo de conteúdo para vocês explorarem. Está muito barato, R$ 79,80 não é de se deixar passar, tá ok? Vamos, amigos, comentem aí de todos os jogos que a gente trouxe aí nessa nova promoção da Sony. Quais vocês gostaram e quais vocês não gostaram? Quais que valem a pena e quais vocês pegaram? Quero saber tudo porque, com certeza, tem muito jogo brutal que está barato para um dedéu. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, falou, big dog gang, aquele abraço e fui! Tchau! 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 Tchau!